A senhora Cristine Lagarde tem, obviamente, as qualificações e a experiência pessoal e política para ser Presidente do BCE, mas os socialistas votarão a favor da sua nomeação por três razões fundamentais. Primeiro porque defende a continuidade da política monetária de Mário Draghi e nós precisamos à frente do BCE de quem esteja disposto a vencer as resistências para fazer o que for preciso para salvar o euro, mesmo que seja uma política monetária não convencional. Segundo porque já está a ser uma voz a favor de uma política orçamental da Comissão e dos Estados mais amiga do crescimento. E terceiro porque se apresenta como uma aliada do Parlamento na reforma da União Económica e Monetária, na conclusão da União Bancária e no reforço da legitimidade democrática da governação económica europeia. Foi isso que a senhora Lagarde prometeu a este Parlamento. É isso que exigiremos que cumpra. Minha é outra voz em apoio da nomeação da senhora Lagarde para a governança da Banco Central Europeia, mesmo que eu despejo a sua orientação política e parte do seu registro político. Obrigado. Obrigado. Obrigado.